E agora nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, essa campanha de prevenção ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero. Nós vamos ver agora como estão os exames na Clínica da Mulher em Paracatu. Sida, nós estamos aí no mês de outubro celebrando a campanha de conscientização contra o câncer de mama, Outubro Rosa, mas o que muitas pessoas não sabem é que o SUS disponibiliza os exames de mamografia gratuito. Explica um pouquinho para a gente como funciona este exame, a importância dele na prevenção contra o câncer de mama. Bom dia. Então, eu sou a Sida e trabalho aqui na Clínica da Mulher já há 15 anos. A gente tem um procedimento da mamografia que é o primeiro rastreamento para estar fazendo o exame de câncer de mama, para estar dando o diagnóstico. Então, esse exame é de suma importância para as mulheres, porque é através dele que você vai conseguir diagnosticar, dar o primeiro passo para iniciar um diagnóstico para prevenir o câncer de mama. O exame é totalmente gratuito? O exame é totalmente gratuito. Ele é feito, geralmente, por casos de mulheres que já estão com casos em família, é anualmente. E caso não foi diagnosticado por fatores familiares ou outro fator, ele é feito a partir dos 50 anos de idade, até 69 anos. E aí, é feito esse diagnóstico através da mamografia. Mas a gente tem outros exames específicos para estar comprovando o diagnóstico mais profundo, que é a corebiópsia e o ultrassom de mama. Sida, e como funcionam os passos para a pessoa poder vir e solicitar este exame? Então, ele faz uma triagem, a gente faz um agendamento, faz um agendamento PSF, pode ser encaminhado pelas unidades de saúde. E também aqui na clínica da mulher, o pessoal da zona rural, do centro, que faz o agendamento com o ginecologista, para estar fazendo o pedido da mamografia. Quantas pessoas já procuraram e já fizeram este exame neste ano? Este ano, a gente já teve em torno de 1.235 mamografias realizadas pelo SUS, em torno de 165 mamografias por mês. Sida, explica um pouquinho para a gente, então, como que funciona essa máquina, como é que vocês fazem este exame. A maioria das pessoas tem certo receio em fazer por conta da dor, mas é uma dor muito invasiva? Com certeza não é em dolor, porque vai pressionar a mama, porque é necessário para estar visualizando mais profundamente a mama. Mas, assim, é bem tranquilo, as meninas, elas sempre orientam direitinho como vai ser feito o exame, deixam elas tranquilas. Graças a Deus, são as meninas muito carinhosas com os pacientes. Isso é importante, o acolhimento e a humanização, para que essas mulheres tenham consciência de que elas precisam realmente estar fazendo esse exame. Principalmente, não só na época do mês de outubro. Eu acho que a demanda desse exame para as mulheres é um exame que é mais, assim, acho que mexe muito com a autoestima dela. Então, a importância disso tudo, para nós, principalmente profissionais, é estar sempre buscando mostrar isso para as mulheres. Porque ela precisa realmente se tocar, fazer o exame, o autoexame, porque é através dele que a gente vai identificar todos esses sinais. E o nosso trabalho aqui é esse, tentar sempre, não só em outubro, tentar se conscientizando, fazendo ações, promover a saúde pública da mulher. Informações muito importantes e que bela estrutura, uma estrutura bastante acolhedora na clínica da mulher.